Pela ordem, se vossa excelência me permite, seu presidente, eu acabo, hoje eu conversei ao telefone com a senadora Lides da Mata. A senadora Lides da Mata é líder do nosso bloco, do nosso bloco Socialismo e Democracia, e ela me relatou a sua situação de saúde, ela está de licença médica. Enviou uma nota e pediu encarecidamente para que eu lesse em plenário. Então, eu peço de vossa excelência licença, seu presidente, com a permissão do senador Cristóvão, para ler a nota da nossa líder, líder do nosso bloco, senadora Lides da Mata, porque ela lamenta muito no estar aqui nesse momento. Já que temos a concordância do senador... Ok, uma palavra à vossa excelência. Nota oficial da senadora Lides da Mata sobre o projeto de lei 131 de 2015. Impossibilitada de comparecer ao Senado por estar de licença médica desde a última segunda-feira, 22 do corrente, por recomendações médicas expressas, lanço mão dessa nota para manifestar minha opinião e posicionamento sobre a importante questão relacionada à participação da Petrobras no pré-sal. O projeto de lei 131 de 2015 foi apresentado em 19 de março do ano passado pelo senador José Serra, alterando a Lei nº 12.351 de 2010, e propõe reduzir o papel da Petrobras no pré-sal, retirando dela a condição de operadora única e o direito de uma participação mínima de 30%. Quero ressaltar que, desde o início da apresentação da proposta, me coloquei contrariamente a ela, participando de toda a mobilização contrária à votação precipitada da matéria, tendo, inclusive, assinado nota fortalecendo minha posição em favor da Petrobras. Estima-se que o pré-sal possa conter 176 bilhões de barris ainda não descobertos, podendo totalizar 273 bilhões de barris. Confirmados esses prognósticos, o Brasil se juntará ao grupo de países que definem a produção e o preço mundial do petróleo, o que reforçará enormemente o papel do Brasil no cenário da geopolítica mundial. Vivemos um momento de fortes turbulências e incertezas no mercado petrolífero mundial. Soluções apressadas para a exploração do petróleo brasileiro podem nos custar enormemente no futuro. Afinal, é notória a função estratégica da Petrobras no desenvolvimento de nosso país e no fortalecimento de nossa indústria, que sofre hoje profundamente com a recessão da economia. Entender o pré-sal do ponto de vista das reservas estratégicas é o oposto do interesse dos países importadores, que se beneficiam com a ampliação descontrolada da oferta do petróleo, o que contribui para a queda do preço do barril. Malgrado as lamentáveis práticas de setores de sua administração reveladas pela Operação Lava Jato, assegurando até agora à Justiça que os culpados paguem por seus crimes, a Petrobras segue como patrimônio fundamental do povo brasileiro, por sua capacidade tecnológica, reservas e expressão no mercado comercial nacional e mundial. A Petrobras sobrevive e se recupera. A empresa terminou o primeiro trimestre de 2015 com um lucro líquido de R$ 5,3 bilhões. O lucro ajustado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização ficou em R$ 21 bilhões de janeiro a março de 2015, um crescimento de 50% sobre o ano anterior. É hora de firmeza na defesa do patrimônio nacional. Apelo que meus pares, se sensibilizem para a total oportunidade do momento crítico do mercado mundial para promover mudanças açodadas e de grande imprevisibilidade. Nossa economia necessita de previsibilidade e estabilidade e de ação de uma Petrobras tecnologicamente competente, administrada profissionalmente e com reservas sólidas. Ali assegurarem, e a nós todos, um futuro de prosperidade e justiça social. Lidson da Mata, senadora PSB da Bahia e a data de hoje, dia 24. Muito obrigada pela oportunidade. Sei que a senadora está muito feliz e agradecida por aqui termos colocado a sua posição. Obrigada, seu presidente. Obrigada, senador Cristóvão. Nós que agradecemos e eu também quero expressar aqui meus sinceros sentimentos de pronta, rápida e objetiva recuperação da nossa querida senadora Alice da Mata.